Eu quero fazer um update aqui do Price Action do Bitcoin, porque tem algo aqui incrível acontecendo. Antes de ontem, a gente teve esse candle aqui de baixo, esse candle vermelho, e o Bitcoin fez um engolfo aqui, engolfou esse candle todo, pessoal. Isso aqui é extremamente bullish, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu espero aqui do Bitcoin agora no curto prazo, porque a gente está aqui formando um triângulo ação também. Vou mostrar para vocês aqui esse triângulo formando, tá? A gente tem um potencial aqui do Bitcoin atingir os alvos agora que eu comentei nos últimos vídeos, tá? Então, vamos entrar aqui no vídeo. Bora, pessoal. Eu tinha até um vídeo aqui que eu quero fazer para vocês de altcoins, porque tem vários altcoins no potencial legal aí, tá? Em relação ao Bitcoin. Mas eu queria fazer um update aqui do preço do Bitcoin, que eu acho que é mais importante, né? O meu canal é mais focado em Bitcoin mesmo, porque é o que vai fazer aqui a gente ter mais resultados, até com nossos ganhos com as altcoins, enfim. É bem importante o Bitcoin continuar subindo aqui, né? Mais um pump do Bitcoin seria, em geral, aqui seria muito bom para o mercado como um todo, né? Isso que está todo mundo apreensivo. Então, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora para o preço do Bitcoin, tá? A gente está aqui formando esse triângulo, né? A gente tem esse canal aqui que eu mostrei no último vídeo, né? Vou deixar também para vocês o vídeo anterior, eu mostrei esse canal, vou deixar o link aqui em cima. Eu mostrei esse canal que o Bitcoin poderia buscar essa linha de tendência aqui de baixo, né? Essa linha branca aqui maior que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? Possivelmente a gente não vai ver isso acontecendo, tá? Porque agora a gente teve esse candle aqui verde muito forte, né? Isso aqui é algo bem bullish mesmo. Mas seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês aqui que eu estou preocupado também com o preço do Bitcoin porque é o seguinte, ó. O que eu estou vendo aqui? A gente tem... Vou até mudar o gráfico de quatro horas, fica mais fácil de ver aqui, ó. A gente está tendo uma resistência aqui numa região importante, tá? Essa região aqui dos... A gente teve aqui a região dos 58.740 aqui, né? 58.800 e, na verdade, a gente bateu aqui numa resistência importante. E qual que é essa resistência, pessoal? Por que a gente está toda hora batendo nesse nível aqui e não está conseguindo romper, tá? Na minha opinião aqui, o mais importante desse nível aqui é esse... Esse é o valor da abertura do mês, tá? Então, aqui, ó. O mês de abril, a gente abriu nos 58.789 dólares, né? E como vocês podem ver, esse número aqui é bem importante porque o Bitcoin sempre teve aqui um suporte, né? Na história do Bitcoin aqui, ó. A gente está tendo sempre um suporte nessa região na abertura do mês, tá? Então, o Bitcoin aqui, ele vai lá, retesta a abertura do mês aqui, né? Chegou bem próximo e volta a subir, né? Aqui a gente pode ver mais para trás também, ó. No mês de... Esse aqui no mês de fevereiro. O Bitcoin foi aqui, ó. Na abertura do mês, né? Fez um suporte na abertura do mês aqui também, nessa linha azul, né? E confirmou o suporte, né? E continuou subindo. Aqui no mês de janeiro, pessoal. No mês de janeiro aqui, a gente teve, ó. A gente teve o suporte, bateu uma, né? Aqui até fez uma queda um pouco maior, né? Mas, enfim. Ele fez só uma sombra aqui no gráfico de 4 horas. A gente teve aqui, então, uma, duas, três. E aqui nessas últimas duas vezes, bateu duas vezes aqui, né? Nessa... Na linha aqui da abertura do mês, tá? Então, a abertura do mês é um... Uma... É um nível muito importante para o Bitcoin. E agora aqui, ó. Essa abertura do mês que tem funcionado como suporte, agora está funcionando como uma resistência, tá? Então, se vocês quiserem aqui olhar, inclusive, esse indicador que eu uso, é esse aqui, tá? Vou até abrir para vocês aqui. Se vocês botarem indicadores e digitarem aqui, month... Esse aqui, ó. Tem esse aqui, o weekly, monthly, close. Mas acho que é outro que eu uso. Peraí. Monthly, open. Esse aqui, ó. Code plots, high and low, open, close. Tem várias opções aqui, tá? Você pode olhar aqui os níveis importantes. A abertura do dia, da semana. Então, acompanha aqui os níveis importantes. E para mim aqui, o nível de abertura do mês aqui, o Bitcoin está tendo uma resistência aqui importante. E é exatamente aqui, se a gente olhar no VPDR também, vai ficar bem claro para vocês aqui, ó. É o nível, né? Esse nível exatamente que a gente está tendo uma resistência para o preço do Bitcoin, né? Aqui nos 58.780, mais ou menos. 58.800, tá? Exatamente aqui a gente está tendo essa resistência. Então, essa é a resistência mais forte que a gente romper agora, pessoal. Porque a gente rompendo isso aqui, ó. Não tem muita resistência para cima, ó. A gente não tem muita resistência. Em romper essa região aqui, ó. A gente tem cada vez menos resistência, né? E acho que para atingir aqui a máxima histórica vai ser bem rápido, na minha opinião, tá? Então, deixa eu limpar um pouquinho aqui agora o gráfico. E vamos dar uma olhadinha no seguinte, ó. O Bitcoin, agora aqui, ele está formando esse triângulo, tá? Então, o triângulo pode ser... Vamos mostrar para vocês aqui agora. A gente pode formar ou esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, né? Dentro do canal, tá? Ou a gente poderia formar, né? Um outro triângulo aqui, ó. Que seria esse aqui, né? Poderia formar um triângulo, né? Pegando essa linha de tendência aqui maior, tá? Esse triângulo aqui, ó. Nessa linha de tendência branca, tá? Então, a gente poderia ver o preço ainda, tá? Se a gente tiver uma resistência nesse 58.900, 58.800 aqui. A gente poderia aqui ver o preço ainda. Ele pode ter... Provavelmente vai ter um suporte aqui nessa região de 56.000, tá? Eu acredito que... Um suporte interessante. Poderia fazer, inclusive, um fundo duplo aqui, né? Eu acredito que seria até pouco provável. A gente poderia retestar aqui o canal, essa linha... O fundo desse canal aqui. E depois voltar a subir, tá? Mas, pessoal, o que eu estou cuidando aqui agora, tá? Antes, nessa região aqui, não vou nem me preocupar, tá? O que eu vou olhar aqui agora? Eu vou esperar o Bitcoin romper esse triângulo, tá? Esse triângulo que eu estou cuidando aqui agora, tá? Então, essa linha de tendência aqui de baixa, né? Essa resistência. Com essa linha de suporte aqui de alta, tá? Então, a gente está formando esse triângulo aqui do canal, tá? Pode ser até, inclusive, esse triângulo aqui da... Dessa linha de baixo, não importa, porque o alvo vai ser o mesmo, ó. Se eu puxar aqui, ó, essa... O alvo desse triângulo aqui, pessoal, seria mais ou menos isso, tá? Obviamente, o triângulo não está tão ideal, porque a gente não tem... A gente não bateu aqui três vezes no suporte aqui. Mas seria esse alvo que eu estou cuidando aqui para o preço do Bitcoin. A gente poderia buscar, ó... Rompendo essa região aqui, a gente poderia buscar rapidamente... A gente poderia buscar que o alvo desse triângulo seja a região de 73 mil dólares, tá? É isso que eu estou olhando nesse rompimento aqui. Obviamente, pessoal, a gente não pode ser ingênuo o que a gente tem aqui, ó. A gente vai ter uma linha de tendência aqui, que vem lá de trás, que é esses dois topos aqui, ó, do Bitcoin. Então, a gente poderia aqui, aqui no meio, ter, com certeza, uma resistência. Que seria no meio do canal também, tá? Então, na região dos 66 mil dólares, que é o meu alvo, que eu mostrei para vocês, daquele... a bandeira de alta que eu mostrei, tá? Então, eu vou deixar o link também para vocês nesse vídeo, que é bem importante. Então, para mim, o primeiro alvo do Bitcoin é 66 mil dólares, tá? E depois, o próximo alvo seria a região dos 73 mil a 72 mil dólares, tá? Que tem bastante confluência aqui com os alvos que eu mostrei anteriormente, tá? Da extensão Fibonacci, enfim. Eu mostrei em vários vídeos aqui. Quem está acompanhando o meu canal aí, né? Sabe desses níveis. Então, não se esqueça aí, pessoal, tá? Quem está gostando dos vídeos, deixa seu like aí. Vai me ajudar bastante a poder produzir mais conteúdos com isso aqui, tá? Bastante trabalho, tá? Eu estou fazendo meus trades aqui, isso aqui me ajuda a explicar o meu racional para vocês, me ajuda também a poder afirmular melhor a minha estratégia aqui, tá? Então, é um exercício. O canal, para mim, aqui é até uma coisa que eu tenho prazer de fazer, mas deixando o like e se inscrevendo no canal, aí vocês estão me apoiando a cada vez fazer mais conteúdos como esse aqui, tá? Então, pessoal, primeiro o alvo 66, tá? Rompendo esse triângulo. Depois, a gente teria esse alvo aqui na região do 73, que seria quase aqui buscar o fundo desse canal, tá? Então, essa aqui é a região do parciático. Obviamente, o que eu vou fazer aqui, pessoal, para poder trabalhar aqui nesse rompimento desse triângulo, tá? O que eu vou olhar aqui agora? O momento que o Bitcoin romper esse triângulo, né? Eu não vou entrar realmente no rompimento, porque a gente vai ter uma região perigosa, né? Eu vou esperar aqui, provavelmente, a gente vai ter uma resistência nessa linha de tendência aqui, que eu estou acompanhando para mostrar para vocês que linha é essa aqui. Eu já mostrei várias vezes no canal, na verdade, tá? O Bitcoin poderia bater aqui, ter uma pequena retração, retestar esse topo, né? O topo anterior e daí voltar a subir. Daí que eu vou entrar, pessoal, né? No reteste desse topo aqui, tá? No reteste dessa região aqui dos 59.800, provavelmente eu vou entrar aqui, tá? Se bem que a gente tenha também, provavelmente vai ter uma resistência aí na região dos 60.000, que é um nível importante, mas botando o stop loss, acho que não vai ser uma coisa muito, né? Não vai ser tanto risco assim. Eu botaria, no caso, um stop loss aqui abaixo dessa região do triângulo, né? Um stop loss curto aqui. E daí tentar que surfaça a onda até a região, até os 72, 73 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha ideia, tá? Isso aqui no rompimento do triângulo, né? Obviamente, para cima, né, pessoal? Isso que eu estou mostrando para vocês. A gente tem o risco de romper esse triângulo aqui para baixo, né? Então, a gente tem esse triângulo aqui, a gente poderia romper para baixo. Se romper para baixo, você já sabe, né? O mesmo, seria o mesmo negócio. A gente poderia ter o Bitcoin aqui, indo buscar, pessoal, aqui, ó. Mostrei várias vezes no canal aqui, a gente poderia buscar aqui a região dos 47, pelo menos, tá? Então, fazer aquela curva, fazer aquela onda C, tá? Aqui a gente teria uma linha de tendência também, então, acho que vai ser difícil o Bitcoin romper essa região que a gente tem um suporte bacana. Então, para mim, eu esperaria o Bitcoin buscar a região dos 47, se a gente romper isso aqui para baixo, tá? Enfim, eu acho que vai ser um pouco mais difícil romper para baixo, mas vamos acompanhar, tá? A gente tem vários suportes interessantes aqui antes de buscar o 47, mas eu estou mais, assim, bullet com o Bitcoin, pessoal. Estou extremamente bullet, porque a gente sabe que esse bull market, para mim, está longe de acabar ainda, tá? A gente está formando padrões de continuação aqui, na minha opinião. Então, o Bitcoin tem um potencial aqui de atingir, assim, pelo menos chegar nos 100 mil dólares, tá? É isso que eu estou esperando desse bull market. Se o Bitcoin não chegar nos 100 mil dólares, eu vou ficar extremamente, assim, desapontado aqui, porque eu já estou acompanhando isso aqui há bastante tempo, né? A gente está vendo que o Bitcoin está se preparando para isso. A gente pode ter uma correção, bater para os 47 e voltar a subir, pessoal, tá? Isso aqui seria normal, mas eu não espero o Bitcoin ir buscar, por exemplo, a região dos 30, 20 mil dólares, como algumas pessoas estão falando, tá? Eu estou realmente aqui esperando algumas correções do preço, mas eu estou aqui na expectativa de ver o Bitcoin batendo agora 73 mil dólares, né? Nos próximos aí... Isso pode acontecer até no mês agora de abril, tá? Batendo na região 73. Não seria impossível. E a gente buscar aí a região lá dos 100 mil dólares aí no mês de maio, junho, né? Você está na região dos 100 mil dólares, tá? Isso aqui é a expectativa, tá bom? Então, pessoal, basicamente, essa aqui é a contribuição que eu queria fazer vocês, tá? Não quero alongar muito esse vídeo. Agradeço muito vocês pelo apoio aí. Não se esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrever no canal, ativar todas as notificações, e eu vejo vocês aí muito em breve para os vídeos de altcoin, eu prometo, tá bom? Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma